Aqui no município de Rolim de Moura, especificamente aqui no cemitério municipal, está se tornando normal ou comum esse tipo de prática que vocês vão acompanhar nas imagens, que é despacho, ou até mesmo, como muitas pessoas conhecem, macumba. É algo que chamou a atenção da gente, a gente vai conversar com a Luziane Novaes, que é aqui do servidor do cemitério municipal, que vai falar para você que está em casa, se isso tem acontecido com frequência. No nosso cemitério municipal, além de outras coisas que nós funcionários temos que fazer, realizar aqui no cemitério os nossos afazeres, temos também que lidar com isso. Frequentemente, se não é despacho no cruzeiro, é no outro portão, é dentro do cemitério, nas esquinas que eles fazem encruzilhada, sempre a gente encontra esse despacho que temos que desfazer. Isso tem sido comum, Lu? Sim, geralmente, dependendo do mês, é mais comum, mais frequente, mês de agosto, e inusitadamente também agora, nesse mês, a gente pegou gente de surpresa, né? Mas, infelizmente, também temos aqui. O que você já encontrou por aqui, assim, de mais diferente? Por exemplo, aqui hoje tem ali um coração, tipo, numa bandeja ali. Algo já fora disso aqui, você já chegou a encontrar? Sim, a gente encontra, assim, pra nós, assim, pra vocês, os visitantes, é incomum, né? Galinha preta, cabeça de algumas coisas, assim, de algum bicho, também numa bandeja. Pipoca é mais recente, assim, tipo um banho de pipoca que eles fazem no cruzeiro. Vela vermelha, vela preta. Essas são as mais comuns que a gente encontra aqui no cemitério, infelizmente. E não tem como vocês, no caso, proibir, porque isso acontece geralmente durante a noite. A noite não tem nenhum tipo de guarda, nem iluminação nenhuma aqui. Não, Mário. Infelizmente, né, o nosso cemitério é aberto ao público, né? Tem um portãozinho devido a gente sair às 5 horas da tarde. E esse portão, ele tem que ficar em acesso, porque as pessoas, às vezes, vêm fazer visitação no cemitério, após o horário de serviço, ainda mais agora devido às perdas recentemente, né? E a gente deixa aberto. Infelizmente, as pessoas se aproveitam dessa situação. E temos o vigia, né? A gente tem o vigia, mas o nosso vigia, ele cuida do escritório. E, geralmente, infelizmente, essas coisas acontecem lá pra meia-noite, uma hora da manhã, que é quando eles vêm mesmo.